E o site Candyland fez um vídeo comparativo do Doom, tanto para PC, Xbox One e Playstation 4. Será que tem muita diferença entre esses três consoles, essas três plataformas? Vamos dar uma olhada. Vamos ver em relação a reflexos e luzes. Olha só, comparativo do PC, Playstation 4 e Xbox One. Você vê que no PC você enxerga ali no fundo um pouco mais claro as coisas e no Play 4 e Xbox One não tem tantas diferenças. Aqui na parte da sombra você vê bastante diferença. No Playstation 4 ela está mais turva, no Xbox One ela está mais turva ainda e no PC parece bem nítida. Então no PC está bem melhor a questão da sombra, porque tem mais definição de sombra. Isso vai influenciar muito o seu gameplay? Não, você não vai ficar olhando para a sombra enquanto tiver umas caveiras mutantes atrás de você tentando te matar. Olhando aqui especificamente a parte dos requisitos gráficos. A textura, lógico que no PC está um pouco mais nítido, mas nada que seja tão substancial assim. Então colocando um do lado do outro você vê que ali no PC está um pouquinho mais nítido e no Playstation 4 e Xbox One está bem parecido. Essa questão das texturas quando chega perto das paredes e vê ali do que ela foi feita. Tá, a luz, a qualidade da luz é o que talvez faça a maior diferença entre as três plataformas. No PC você enxerga que lá no fundo eles colocam mais luzes, ou seja, tem mais reflexo, tem mais quantidade de objetos de luz, de fontes de luz, porque no PC tem mais processamento. Então aqui sim você percebe no meio do seu gameplay, porque tem alguns cenários que estão acesos no PC e estão apagados no Playstation 4 para que você consiga ali identificar de longe, porque é mais fácil você fazer um esquema escuro, você precisa de menos processamento para deixar ali o cenário mais escuro. Então às vezes você vê algum jogo muito escuro, eles estão economizando bastante em luz e lógico em processamento gráfico, né? Porque tem que ser calculada cada uma dessas luzes. Tá, agora aqui com essa caveirinha você vê que está muito mais nítido do PC, né? É lógico que essa cena vai vir muito rápido para você, mas quando você dá um stop lá você enxerga esses detalhes. O Anti-Aliasing é uma coisa interessante também, é uma coisa bem complicada. O Anti-Aliasing é uma das coisas que deixa mais pesado para você colocar nos jogos. Tem muita diferença? Cara, esse aqui eu confesso que eu achei que no Xbox One está melhor o Anti-Aliasing. Que coisa, né? No PC fica um pouquinho serrilhado, no Playstation 4 bastante serrilhado, no Xbox One fica ali mais liso. Que interessante. Então o Anti-Aliasing está melhor no Xbox One. É mais ou menos isso. Vou deixar na descrição aqui o vídeo na íntegra para você comparar, ler, tela cheia, ver certinho, do começo ao fim desse vídeo e o que a gente pode concluir com tudo isso, cara? Nas três plataformas o jogo está muito bom, está muito divertido, ele está fluido, está bonito. Esses detalhezinhos não vão influenciar tanto no seu gameplay, porque, cara, o jogo é frenético. Então você vai ficar correndo de lado para o outro, atirando e muito louco. E dificilmente você vai parar e falar assim, ah, deixa eu ver a sombra, olha para o chão, ah, a sombra está bonita aqui. Não vai dar tempo de você fazer isso. Então a gente mostrou para vocês esses três, essas comparações, mas no geral é praticamente a mesma coisa, a mesma diversão. Diferente de quando a gente fazia comparações de gráficos lá do Playstation 4 com o Wii U, que você via tudo muito mais serrilhado no Wii U. As três plataformas nesse jogo estão ok. Então, qualidade.